Olá, meu nome é Rodrigo. Meu nome é Rodrigo Rocha e eu vou dar para vocês a aula sobre o Mundo Antigo Oriental. Agora já estamos na segunda aula. Eu vou falar uma coisa um pouco óbvia, mas para assistir a segunda aula você tem que estar assistindo a primeira. Enfim, vai seguir na sequência, para as coisas começarem a fazer sentido. Porque nesse capítulo é muito importante você assistir todas para as matérias começarem a fazer sentido, uma vez que eu decidi repartir esse tópico. Então, como eu tinha dito, essa segunda aula vai ser sobre Egito, o que para mim é uma das sociedades mais famosas dessas que surgem no Mundo Antigo Oriental. Até hoje você consegue ver diversas representações da civilização egípcia, muito no cinema, muitos filmes sobre ela, enfim. Existe muita mística envolvida em torno das pirâmides e tudo que envolve a civilização egípcia. Então, para começar a estudar essa civilização tão interessante, é preciso entender a localização geográfica dela. Onde ela surge? Ela surgiu nessa região do Rio Nilo. Você consegue ver na imagem de satélite que ela é cercada por diversos desertos, uma região muito seca, muito inóspita para a vida. Porém, o Rio Nilo representa o surgimento de terras férteis nessa região. Então, obviamente, as primeiras populações, os primeiros seres humanos, começam a se aglomerar nessa região verdezinha aí, que a gente consegue ver no mapa das marchas do Rio. Começam a se aglomerar ali, onde começa a ter mais fertilidade, mais prosperidade, principalmente para a agricultura. E essa concentração humana, ela dura até os dias atuais. Você consegue ver nessa imagem de satélite à noite, que as luzes artificiais das cidades, elas formam exatamente o contorno do Rio que vai até a sua fósse, ali no mar Mediterrâneo. Enfim, vamos estudar agora a cronologia dos fatos da civilização egípcia. Como eu tinha dito, ela começa a se aglomerar em volta do Rio, surgindo as primeiras comunidades. Essas comunidades, elas são denominadas nomos. E esses nomos, eles começam a se juntar uns com os outros, à medida que eles vão crescendo, e formando, enfim, as primeiras cidades, as primeiras cidades-estados da civilização egípcia. Essas cidades, elas eram governadas por governantes, chamadas nomarcas. Grava esse nome, porque ele vai ser muito importante daqui para a fim. Em 3500 a.C., essas cidades começam a se unir e formam dois reinos. O reino do Alto Egito ao sul e o reino do Baixo Egito ao norte. Cuidado para não confundir os nomes. Então, repetindo, Alto Egito ao sul e Baixo Egito ao norte. Enfim, em 3500 a.C. ocorreu a unificação desses reinos. O reino do sul, ou seja, o Alto Egito, liberado pelo rei Menés, ele conquista o Baixo Egito. E se inicia, então, o período que é chamado de Antigo Império, de 3200 a.C. até 2300 a.C. Lembrando também que se inicia um grande período, que vai ser chamado também de período dinástico. Ou seja, o período que começa a ocorrer uma dinastia no Egito, um período em que há um império. Antes desse período é conhecido como período pré-dinástico, esse período onde tem o Alto e Baixo Egito e os nomos. É conhecido como período pré-dinástico. E depois dessa unificação do Império Egito, se começa a chamar de período dinástico. Enfim, agora com o Império formado, tiveram que escolher uma capital. E a primeira capital formada é a cidade de Tines. Depois se torna a cidade de Memphis. Cidade de Memphis, que atualmente é a região onde está a capital do atual Egito, que é Cairo. Esse novíssimo Império, ele instigou e incentivou diversas grandes construções, como eu tinha dito na primeira aula. As construções hidráulicas, mas não só essas, como a construção de templos e a construção de pirâmides, aí que começa o surgimento das primeiras pirâmides no Egito. Tais construções que foram impulsionadas pela servidão coletiva. A maioria da população que vivia no regime se adequava no regime de servidão coletiva, e então muitos deles trabalhavam como pedreiros nessas grandes obras. Enfim, o Império se tornou muito forte e foi um período marcado pela forte burocracia estatal, ou seja, muitos impostos, muitas taxas cobradas à população. No entanto, essa forte burocracia estatal, esses altos impostos, em um período de péssimas colheitas, acabou gerando rebeliões. Essas rebeliões que levaram ao fim do Antigo Império. Então, o poder dos faraós se enfraquece nesse momento. Então, de 2300 a.C. até 2050 a.C., então, um período relativamente curto, pensando historicamente, ocorre o período que é conhecido como o período intermediário. Então, o poder, ele volta para a mão dos nomarcas, que eu disse ele bem no inicio. Então, o Egito volta a ter a concentração de poder na mão dos nomarcas, ou melhor, a desconcentração de poder. O poder não estava mais concentrado na mão dos faraós e volta para a mão dos nomarcas. O Egito volta a se dividir. Porém, por volta de 2050 a.C., os faraós voltam a reconquistar o poder, voltam a conquistar as cidades, e o Egito volta a ser unificado novamente, iniciando o período conhecido como Médio Império. Esse período foi marcado por uma extensa expansão territorial e um grande crescimento econômico. Nessa expansão territorial, se conquista a Palestina e a região da Núbia. Na região da Palestina conquistada, se encontra minas de cobre e na região da Núbia, minas de ouro. E, enfim, esse império que estava tão forte, ele começa a ruir por causa de coisas relativamente bobas. Então, na região da Ásia Menor, ocorre uma grande seca. Então, povos íxios e povos hebreus se saem, respectivamente, da Mesopotâmia e da Palestina e se direcionam ao Egito. Lembrando, tudo isso de forma bem pacífica. E, no entanto, esses íxios, eles começam a prosperar na região do Baixo Egito. Eles começam a se fortalecer. E, numa região que começou a se enfraquecer, se tornar um pouco mais frágil, por causa de disputa política entre dinastias, entre famílias de faraós e também os próprios nomarcas, que ainda existiam naquele período, mas não tinham tanto poder, os íxios, eles começam a dominar cidades, eles começam a formar exércitos e dominar cidades. E, enfim, a região do Baixo Egito inteiro vai para o poder dos íxios. Tais íxios que iniciam a escravização do povo hebreu. Eles não escravizam os povos egípcios, mas, porém, escravizam os hebreus, que vieram da Palestina e também estavam ali naquela região. Enfim, acontece o primeiro processo de escravização desse povo hebreu. Enfim, a dinastia de faraós, que está na região de Mênfis, que está no Baixo Egito, eles precisam sair dessa região para tentar manter algum tipo de poder, uma vez que a região do Baixo Egito estava dominada pelos íxios. Então, eles se deslocam para a cidade de Tebas, no Alto Egito, para continuar reinando. Enfim, depois da dinastia de faraós se estabelecerem no Alto Egito, eles começam a ter conflitos militares com os íxios, que estavam no Baixo Egito. Esses conflitos se intensificam e, até então, o faraó, a Móssis I, ele consegue reunificar o Egito. Então, o Egito é reunificado pela segunda vez e unificado pela terceira. Então, como toda vez que o Egito se unifica e inicia um novo período, a gente consegue, a gente inicia o último período da fase dinástica, o Novo Império, que ocorre de 1580 a 525 a.C. Nesse período ocorre a expulsão dos íxios, que estavam no Baixo Egito, e o Êxodo dos Hebreus, tal Êxodo que até está escrito na Bíblia, na Bíblia da Igreja Católica. Esses hebreus fogem do Egito e voltam para a Palestina. O auge desse novo império, ele se atingiu no governo de Ramsés II, o qual conseguiu adquirir o domínio do ferro, começou a utilizar cavalos, então as forças militares do Egito se fortalecem muito e começam mais expansões ainda, conquistou a Fenícia e a Síria, chegando até o rio Eufrates, onde está a civilização da Mesopotâmia. Nesse governo do Ramsés II, ele também foi o responsável de diversas, grandiosíssimas obras, as obras faraônicas que aconteceram no Egito. Então mais pirâmides, mais grandes e famosíssimas pirâmides são construídas naquele período. Porém, em 1525 a.C., os persas, conhecidos pela sua força militar gigantesca, eles acabam invadindo o Egito na Batalha de Pelusa. Então, a partir daí, o Egito deixa de ser independente por cerca de 2.500 anos. Ele passa a ser dominado por persas, depois por macedônicos, romanos, árabes, turcos, turcos e, por fim, ingleses. E daí, o Egito consegue sua independência que perdura até os dias atuais. Para você ter uma noção, a Cleóplata, que muita gente associa a ela como um símbolo egípcio, na verdade, ela era da dinastia pitolomaica, então ela era macedônica. Apesar de ela ter governado o Egito, enfim, nascido no Egito, ela vem de uma linhagem de nobres macedônicas, sobretudo helênica. Então, a Cleóplata não tinha raízes africanas, e sim raízes europeias, uma vez que ela fazia parte da dinastia pitolomaica dos macedônicos. Agora entendido todos os períodos, tudo o que acontece na sociedade egípcia, vamos ver mais a fundo algumas características da sociedade. O Estado egípcio, ele sempre foi muito autoritário e teocrático, e a sociedade altamente estatificada, ou seja, com muita desigualdade e com muita rigidez, ou seja, se você era um camponês, dificilmente você deixaria de ser camponês, se você era um artesão, dificilmente você deixaria de ser um artesão. Então, era uma rigidez social muito grande naquele período. Vocês podem ver na pirâmide que há a presença de escravos, porém a principal mão de obra daquele período era a servidão, os escravos não eram tão importantes assim. A economia era baseada na atividade agro-pastoril e no comércio. Enfim, o último tópico que eu queria ressaltar é que as mulheres tinham praticamente os mesmos direitos que o homem, algo muito diferente para aquele período, se comparar com as outras sociedades. Naquele período, a mulher ainda tinha aquela imagem, aquelas funções de cuidar, de cuidar da casa, de cuidar das pessoas, muitas vezes atuando como enfermeiras, também cuidar das pessoas, enfim. Porém, ela tinha uma liberdade que muitas outras sociedades não eram vistas. Um ponto de se destacar também é que a hereditariedade era dada de forma matriarcal, ou seja, o próximo faraó era definido pela mulher, ou seja, pelo filho que saía da mulher. Então, não definia com qual marido ela ia ter o filho, e sim com qual mulher esse filho ia nascer. A mulher era decisiva na escolha da hereditariedade. A mãe do filho era decisiva na escolha da hereditariedade, não o pai. E essa mulher tinha um pé de igualdade, as mulheres tinham um pé de igualdade tão grande com os homens que elas poderiam chegar mesmo até ser faraó. O que foi o caso de Hapzepsut, a primeira faraó mulher do Egito. Então, é muito importante você não confundir que Cleópatra foi rainha do Egito, porém, ela não foi uma rainha do Império Egípcio, e sim do Império Macedônico, ali naquela região. Mas a primeira faraó mulher foi Hapzepsut. Enfim, agora vamos ver a ciência no Antigo Egito. Naquele período, devido às imensas obras faraônicas, se desenvolveu fortemente a matemática e a arquitetura. Além desses conhecimentos na área das exatas, começou a desenvolver também um conhecimento enorme nas aulas biológicas, porque o processo de modificação, que já demandava de um conhecimento químico muito grande, também começou a desenvolver o conhecimento interno do corpo humano, uma vez que precisava de se tratar o corpo do defunto. Enfim, começaram a observar melhor o corpo daquela pessoa e começou a desenvolver a área da medicina. Naquele período, já existem alguns registros de pequenas cirurgias, já naquela época. E, por fim, naquele período, se desenvolveu a escrita hieroglifa, que é essa escritura de desenhos, que você pode ver ali na imagem, em cima das pessoas, que tem os hieroglifos. Enfim, agora vamos ver a religião. Como eu disse na primeira aula, os egípcios eram politeístas, aí que estavam em vários deuses. Mais alguns conceitos das crenças egípcias é o antroposomorfismo, ou seja, os deuses tinham formas de humanos e também de animais, ou às vezes os dois juntos. Você pode ver aqui na imagem alguns deuses com a mistura de homem, gavião, mulher, tigre, enfim, é algo muito interessante. Eles acreditavam também na imortalidade da alma e o retorno dela ao corpo. Por isso existia toda aquela ideia de enterrar o faraó junto com todos os seus tesouros. Por isso que se seu corpo fosse bem conservado, você teria uma imortalidade da alma, você poderia voltar para o seu corpo e usufruir também daquelas riquezas que você possuía. Além de que tem mais um detalhe que eu acho que quem já viu ou leu o livro do Percy Jackson vai saber, que é aquela ideia de enterrar a pessoa com duas moedinhas de ouro no olho. Mas cuidado para não confundir, essa ideia de enterrar a pessoa com duas moedas de ouro no olho é uma ideia grega e não egípcia. Cuidado para não confundir, os egípcios eram enterrados com seus tesouros, não porque eles deveriam pagar um atravessador, e sim porque eles acreditavam que você poderia voltar para o seu corpo e usufruir daqueles tesouros. Então, eles começaram a ter essa cultura também de construir pirâmides como as câmaras funerárias, essas grandiosíssimas e belíssimas pirâmides. Falando nelas, vamos para, enfim, o último tópico dessa aula, que são as grandes obras egípcias. Como eu já disse, existe, houve a construção de pirâmides, como também as obras hidráulicas na construção de canais, represas, que eram utilizadas para potencializar a terra daquele lugar, para você criar mais terras agrícolas. Houve também, agora a última imagem que você vê, a construção de grandes templos, tempos belíssimos e que utilizava de tecnologias que até hoje ainda são meio obscuras, que são pouco sabidas pelos historiadores atuais, como, por exemplo, as pirâmides do Egito são pedras empilhadas uma em cima da outra. Não existe nenhuma massa que une essas pedras. Não se utilizou cimento ou nada parecido. Algo assim, muito diferente para a gente pensar por dias atuais. Hoje é quase impossível imaginar um prédio com uma estrutura tão grande como as pirâmides, que dizem que tem uma altura de cerca de um prédio de 49 andares, ser construída sem a utilização de nenhuma massa que unia as pedras. E são pedras de um peso enorme e até hoje não se sabe muito bem como elas foram levadas lá para cima, sem a utilização de máquinas. E, enfim, hoje em dia já se sabe que utilizava algumas tecnologias algo assemelhado a uma esteira e utilizava o atrito da pedra com a areia para conseguir transportá-la. Porém, até hoje é alvo de muita curiosidade dos cientistas e de pessoas comuns também que ficam perplexas com a tecnologia e os avanços na área da arquitetura, engenharia, matemática que os egípcios tinham naquele período tão ancestral, muitos e muitos anos antes de Cristo nascer. Enfim, como podemos ver, o Egito foi uma civilização que atingiu um auge muito grande, muito rico, muito próspero e conseguiu se desenvolver muito, principalmente na área das ciências. Enfim, existem aspectos da sociedade que perduram na curiosidade das pessoas até hoje e no imaginário popular delas, como as pirâmides e todo o misticismo que envolve elas. É algo muito interessante, uma civilização fascinante, obviamente eu falei nem 10% do que ela tem para ser estudada, então se você se interessou eu aconselho e muito você procurar pesquisar muitos aspectos da sociedade e diversas coisas sobre os egípcios. Enfim, vamos finalizar essa aula e espero você na última aula de Antigo Oriente, que é a aula 3.